O outro ponto em cima disso tudo que a gente vem conversando é o acesso ao apiário. Quando a gente fala de acesso ao apiário, redonda dessa questão da entrada da fazenda da propriedade até o apiário, claro, você vai estar instalando depois da sede da propriedade, mas o acesso ao apiário é fundamental, o carro entrar no apiário, a caminhonete entrar no apiário, o caminhãozinho 3 quartos entrar no apiário. Ainda existe no Brasil apicultores que montam o apiário lá no meio da mata e constroem ali um caminho para poder levar o material para lá e para cá de carrinho de mão e padiola. Meu amigo, você vai implantar um apiário de 40, 50, 60 colmeias? Quando chegar a época de você colher o mel, nós estamos falando ali de 2,5 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas de mel para colher. Como que você deixa simplesmente um caminho no meio da mata, que é o caminho de você passar com o carrinho de mão, com a padiola, para você colher 4 toneladas de mel? Isso não existe. O apiário tem que ser colocado de uma maneira que o carro vá dentro do apiário. Você não é burro de carga. Você não é burro para poder carregar carroça. Você é apicultor, profissional e vai implantar o apiário de maneira que o carro vá dentro do apiário. Pode ver o apiário Meia Ponte, os vídeos todos que eu gravo, eu ainda faço questão de mostrar eu entrando com o carro no apiário. Eu tenho um local de estacionamento do carro no meio do apiário. O carro também não fica na frente das colmeias. Eu posiciono o carro de maneira que ele entra e estaciona ao lado das caixas. E aquilo ali já redunda num ganho gigantesco de transporte de material. Deu descer melgueiras, deu descer ninhos, deu descer núcleos, deu transportar abelhas, deu recolher material vazio, recolher ninho vazio, melgueira vazia, núcleo vazio, colher mel. Então, gente, você tem que ir com o carro dentro do apiário. Isso vai redundar num ganho gigantesco de produção, de produtividade e de economia para a sua saúde. Não existe um congresso brasileiro de apicultura que não tenha uma palestra feita por algum médico, por algum ortopedista que fala ali das doenças dos apicultores da coluna. Se existe uma doença que acomete apicultor, é coluna lombar. Grande parte deles sofre aí depois com hérnia de disco. Por quê? Porque carregou peso demais. Quantos apicultores eu conheço que terminaram colheita de mel e uma semana depois estava na mesa da cirurgia para retirar a hérnia inguinal de tanto carregar peso? Tudo por quê? Porque deixou o carro longe. O carro chega do lado da colmeia. Você carrega o mínimo de peso possível para você não ter nenhum problema de saúde, você enquanto apicultor. Acesso ao apiário é fundamental para você ter sucesso na atividade. Acessão ao apiário é fundamental para você ter sucesso na atividade. A CIDADE NO BRASIL